Olá, aqui estamos em nosso décimo segundo encontro neste ciclo de estudos pela TV Nova Luz com mais uma aula sobre a justiça divina através do livro O Céu e o Inferno. Bem, agradecemos os e-mails que temos recebido pelo contato armando.falcone.com.br, as palavras de incentivo a este trabalho, a estes conteúdos e nós transferimos os créditos disso e compartilhamos com toda a equipe de trabalhadores e operadores da TV Nova Luz, que mantém esta emissora em funcionamento com tanta alegria e responsabilidade doutrinária. Iniciamos a partir de hoje o nosso programa Justiça Divina com o capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, cujo título é O Céu. Explica-nos Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Em geral, a palavra Céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra e mais particularmente a esta parte que está logo acima do horizonte da nossa percepção visual. Vem do latim, tchelon, formada do grego, koilos, côncavo. Por quê? Para a nossa percepção visual, parece o céu uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro, girando essas esferas em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se achavam em seu circuito. Essa ideia, provinda da deficiência de conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalados, os diversos graus da bem-aventurança. O último deles era abrigos da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia sete céus. E daí a expressão, estar no sétimo céu, para exprimir a perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem nove céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Pitolomeu contava onze e denominava o último empírio, por causa da luz brilhante que nele reina. E este, ainda hoje, é este, ainda hoje, o nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece três céus. O primeiro é o da região das nuvens. O segundo, o espaço em que giram os astros. E o terceiro, para além destes, é a morada do Altíssimo. A habitação dos que contemplam face a face a Deus. E conforme essa crença, que já falamos na aula anterior, acredita-se que São Paulo foi elevado, alçado ao terceiro céu. E nós recomendamos que você adquirisse e lesse atenciosamente a obra Paulo e Estevam. As diferentes doutrinas, relativamente ao paraíso, repousam todas no duplo erro de considerar a Terra como sendo o centro do universo e limitada à região dos astros. E além deste limite imaginário, que todas têm colocado a residência afortunada da morada do Todo-Poderoso, existe uma eternidade. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa todos, nos confins da criação, em vez de ser ele o centro da criação, onde o seu pensamento poderia, de forma irradiante, abranger tudo. O lugar do paraíso e o título do livro, a lição do livro Justiça Divina, que nos oferece Emmanuel Espírito, pela mediunidade do Cândido Francisco Xavier. Na reunião pública do dia 1º de setembro de 61, Emmanuel vai comentar esta primeira parte do capítulo 3º, principalmente o item 2, palavras do benfeitor espiritual. Para além do mais além, se espraia o universo infinito em todas as direções. O homem terrestre já mentaliza Vênus e Marte, Júpiter e Saturno, lares pendentes do colo maternal do Sol que nos anima, por territórios atingíveis. Não nos referimos em página tão simples à estatística dos milhões de quilômetros que separam os grandes mundos entre si. Recordemos tão só que a galáxia em que respiramos agora, dentro da qual a nossa Terra pode ser comparada a uma laranja no Oceano Pacífico, dista da galáxia mais próxima centenas de anos-luz. E compreendendo-se que um ano-luz representa mais de nove trilhões de quilômetros, já que a luz se projeta com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, é fácil imaginar a grandeza da criação. Temos deste modo a enxamearem nas vastidões do cosmo, sóis, planetas incontáveis, todos eles vinculados às pluriformes esferas espirituais em que se continuam. Aí aglutinam-se, funcionam-se, desintegram-se e refazem-se mundos de todas as condições no incessante quimismo dos elementos. Mundos santuários, mundos escolas, mundos sementeiras, mundos searas, mundos desertos, mundos jardins, mundos hospitais, mundos penitenciárias, mundos oficinas, mundos museus. Alma que te purificas na terra, diante de tamanha magnificência, não menoscabes, porém, a tua glória celeste. No círculo da dor e da experiência, guardas contigo o germem da divindade. Criatura consciente, mais que todas as soberbas formações dos planos de matéria transitória, encerras o eterno pensamento do Criador. Lutemos e soframos por aperfeiçoar e a formosear a nós mesmos, nascendo sob o teto da carne e renascendo nos reinos do Espírito, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que um dia, aliando a sabedoria ao amor, por nossas próprias asas, possamos remontar o coração da vida, carregando o paraíso no coração. Voltemos a Allan Kardec, no item 3, do capítulo 3º, desta obra extraordinária que é O Céu e o Inferno. A ciência, com a lógica inexorável da observação e dos fatos, levou o seu achote às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o eixo do Universo, porém um dos menores astros que rolam na imensidade, o próprio Sol que nos ilumina, mais não é do que o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são outros tantos e inumeráveis sóis em torno dos quais circulam um mundo sem conta, separado por distâncias apenas acessíveis ao pensamento, embora se nos afigurem, tocarem-se de tão próxima que parecem. Neste conjunto grandioso, regido por leis eternas reveladoras da sabedoria e onipotência do Criador, o grande arquiteto do Universo, a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos à habitabilidade. E assim sendo, é ilícito perguntar por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela degradaria todas as suas criaturas prediletas? Mas ao contrário, tudo anuncia a vida por toda parte e a humanidade é o Universo como o infinito é o Universo. Revelando-nos a ciência, mundos semelhantes ao nosso, Deus não podia tê-los criado sem intuito. Antes deve tê-los povoado de seres capazes de os governar. No item 4, Kardec explica, as ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, a da Constituição dos mundos deveria imprimir-lhes outro curso sobre a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificam. O céu foi deslocado da região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pode servir. Onde está ele, pois? E antes dessa questão, emudecem todas as religiões. O Espiritismo vem resolvê-las, demonstrando o verdadeiro destino do homem. Tomando-se por base a natureza deste último e os atributos divinos, chega-se a uma conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecido, atinge-se o desconhecido por uma sedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. Sequencia ele no item 5. O homem compõe-se do corpo, de corpo e Espírito. O Espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro, é a matéria, é o campo material que reveste o Espírito temporariamente para preenchimento de sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado destrói-se e o Espírito sobrevive à sua destruição. Privado do Espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual o instrumento privativo da mola real de função. Sem o corpo, o Espírito é tudo, a vida, a inteligência. Em deixando o corpo, torna ao mundo espiritual, onde paira para depois reencarnar. Existem, portanto, dois mundos, o corporal, composto de Espíritos encarnados, e o espiritual, formado dos Espíritos desencarnados. Des, prefixo, fora da carne. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte em redor de nós, como no espaço sem limite algum designado. Em razão mesmo da natureza fluídica de seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se locomoverem penosamente sobre o solo, transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo não é mais do que a ruptura dos laços que o retinham cativo na matéria. Os Espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos gozos desconhecidos dos Espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os Espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, dois Espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuírem o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem por isso precisarem estar cada qual em lugar distinto. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz, da qual aquele não recebe a mínima impressão. Sendo a felicidade dos Espíritos inerente às suas qualidades, aurem-nas eles em toda parte em que se encontram, seja a superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa situação. Se se encontram em um concerto dois homens, um bom músico de ouvido educado e outro desconhecedor de música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão nobre produz no outro. assim sucede quanto a todos os gozos dos Espíritos que estão na razão da sua sensibilidade. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os Espíritos inferiores submetidos à influência da matéria não entreveem sequer e que somente são acessíveis aos Espíritos já purificados. O que nos impede de percebermos essas maravilhas citadas vem de vários fatores. Citemos alguns. As cores do espectro solar só enxergamos do vermelho ao violeta. Não temos acesso à visão nem do infravermelho nem do ultravioleta. Uma abelha ultrapassa em mais de 300 vezes a sua, a minha, a nossa capacidade visual. Os sons, os seres humanos percebem apenas vibrações com frequências compreendidas entre 20 hertz e 20 mil hertz. Os sons de 20 hertz são os mais graves que o ouvido humano captam. Os sons de 20 mil hertz são os mais agudos que os nossos ouvidos captam. Seu cãozinho escuta no mínimo 80 vezes mais do que você. na tsunami nenhum elefante morreu afogado. Eles captam infrações pelas patas e percebem o deslocamento da onda em alto mar e fogem todos para a montanha, para as montanhas. Se temos estes dois canais, nestes dois canais, estas limitações, imaginem o que que nós estamos perdendo do conjunto. Isso tudo a nos convidar para quê? para a viagem interior, o autoconhecimento e despertar-nos para a realidade espiritual. Hoje, nós estamos nesta jornada de aprendizado, de crescimento, abrindo os horizontes da nossa mente e a doutrina espírita através do livro dos espíritos, através do livro dos médiuns, o evangelho segundo o espiritismo, através do livro A Gênese e do livro Céu e Inferno, vai oportunizar-nos a abrir os horizontes da mente. Sua mente é igual a um paraqueda e um paraqueda só funciona aberto. Abra a sua mente, vamos abrir a nossa mente, vamos fortalecernos neste mergulho de autodescobrimento e mesmo com as limitações que o corpo biológico nos fornece, estaremos voando para horizontes antidesconhecidos. que Jesus te abençoe, abençoe a todos nós e aqueles que estamos trabalhando a fazer da internet uma ferramenta do bem e para o bem de todos. Agradecemos a sua audiência, agradecemos a sua companhia e rogamos a este Deus de amor e bondade que ilumine a todos nós, todos nós, para que possamos ser hoje melhor do que fomos ontem e amanhã termos condição de ser melhores ainda do que estamos hoje. Saúde, paz e até o nosso próximo encontro. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti